Tu lembra alguma loucura que algum fã fez por você? Lembro, lembro que foi 2000, assim, fui fazer um show em Campo Grande e a menina pediu pra mim entrar no banheiro pra tirar um... pra dar um autógrafo pra ela, falei, ah, não custa nada. Mas aí, quando eu cheguei no banheiro, ela tirou a calça e ela escreveu na calcinha. Falei, aí, tu tá de sacanagem. Aí, não. Fazia uma calcinha, não. Falei, aí, não. Eu escreveria, eu escreveria. E tu já esbarrou, assim, com alguma situação que você não gostou, que você ficou abalada na tua profissão, que te atrapalhou? Ah, na verdade, a gente sempre esbarra, sempre acontece alguma coisa, porque as pessoas acham que só elas podem, né? Eu acho que o espaço tá aí pra todo mundo trabalhar. E, dependendo de qualquer coisa, ah, o funkeiro tá ganhando 100 mil, pô, parabéns pra ele, porque eu botei aqui um azulejo pra ele poder caminhar. Mas se eu ganho 10, aí, todo mundo trabalha, é isso que importa, então, sempre tem alguma coisa. Se você deixar levar, você não vive. Então, eu respiro e sigo em frente. Você falou em esbarrar? Você falou em esbarrar, eu me lembrei. Aqui no bar, eu vivo esbarrando com pinguço. Com gente bebum aqui no bar. Isso é uma canulha! Eu fico me segurando aqui pra não esbarrar em ninguém. Aham. Eu gosto muito do seu jeito sincerona de ser, sabe? Eu também sou um pouco assim. Então, por isso, eu queria até fazer uma brincadeira com você. Sim, vamos fazer. Então, o nome do jogo que eu quero fazer com você é Responde ou Pica. Vamos fazer. Dona Carlota, respeita a Tati, o meu afechamento, pelo amor de Deus. É pica de picante, cabeça malvada. Seguinte, é assim, se você acertar, ok. Eu pergunto, se você errar, você tem que pagar uma prenda, quer comer a minha brusqueta, que é muito apimentada. Nossa, deusões. Vamos lá, mano. Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que você prefere? Ter transas ruins pro resto da vida ou nunca mais transar? Não, pro resto da vida transas ruins. Nunca mais, porra. Eu também concordo, concordo. Depois do sexo, você prefere dormir de conchinha ou cada um do seu lado? Não, cada um do seu lado, né? Já deu, né? É, deu. Se você pudesse transar com uma celebridade de qualquer lugar do mundo, quem seria? Caramba, deixa eu ver. Kenil West, né? Hum, interessante, gostei também. Aqui, agora, aqui tem a minha ordem religiosa, hein? Lá pra trás. Tá pensando? Quando tu vai pescar, presta atenção, hein? Tu leva a vara curta ou prefere a longa, que é pra pegar mais peixe? Tem que ter a vara, não importa o tamanho. Agora, ela acertou tudo. Não vai precisar comer a minha brusqueta. Quem vai ter que comer sou eu. Ei, Carlota, faz uma gentileza gentil pra mim. É. Vai cuidar da sua brusqueta. Você já fez bastante show por aí. Sei. Qual o melhor lugar que você já fez show e o pior lugar? Eu acho que o melhor show que eu fiz na vida foi ali, puladinha uma. que era um pagode, que a gente tava fazendo uma portaria e deu dez pessoas. E tava eu, Mr. Catra, que Deus eu tenho, meu amigo, meu compadre, meu irmão, meu parceiro. E foi o melhor show da nossa vida, porque a gente fez um show assim, acústico, assim, ó, sentado. Ah, legal. E aquelas dez pessoas se transformam em um milhão. Pô, legal. Vamos embora sem dinheiro, mas feliz. Qualidade é diferente de quantidade, né? Isso aí. A vida tem quantidade e não tem qualidade. Isso aí, tem qualidade. Eu, o primeiro show que eu fui, pô, fiquei com aquela ansiosidade. Aí fui pro show, quando voltei pra casa, meu pai perguntou, e aí, filho, como é que foi o show? Falei, pai, quatro pessoas me vaiaram o show inteiro. Aí, aí ele falou, e o resto? Eu falei, quem resto? É muito divertido. Agora, eu não vou nem perguntar o lugar mais muquirana. Não, assim, a gente que faz muito show em comunidade, não quero dizer que o show seja ruim, mas tem coisas que acontecem, né? Tipo, entrou a polícia, pô, tem que sair correndo, aí você não recebe o teu cachilho, aí ele... Puta merda. Tem esse problema, mas, assim, show ruim eu acho que não existe, porque você entra pra fazer o seu trabalho, né? Não importa se tem cem, se tem mil, tu tá ali pra executar o seu trabalho. E é isso que eu levo pro meu público. Tá certo, tá certo. É muito legal você aqui, você desenrolou um papo comigo. Você é uma pessoa que veio de baixo, eu vim de baixo também. A gente sabe as dificuldades que a gente tem pra poder superar. E eu tenho você aqui com o maior carinho. Você quer deixar algum recado, uma coisa que você queira passar, uma mensagem pessoal? Como é que você tá, por onde você anda? A gente agradecer por essa patéia maravilhosa aqui, a banda, todos com a live. Agradecer você pelo convite, a equipe toda. E é isso, a gente mulher se valorizar, saber o que a gente quer, porque hoje tá difícil. Então, assim, vamos valorizar, vamos viver e vamos com tudo. E olha só.